Demorou, mas saiu. Oi, aqui é a Thaís do Pronome Interrogativo e a gente vai conversar sobre alguns dos lançamentos que a gente vai ter ao longo do mês de junho. E assim, toda vez que eu penso em algum mês que eu vejo alguns dos lançamentos por alto, eu penso, bom, esse mês não vai ter tanto lançamento, esse mês a minha listinha de desejados vai ficar bem. Porém, eu sempre me engano. E o primeiro lançamento que eu vou te mostrar é Um Estranho Sonhador. E assim, eu já comecei a ler esse livro e não terminei. Mas eu não terminei não foi porque ele é ruim, não. Foi porque, no momento, eu tava trabalhando muito, provavelmente, e aí eu não consegui ler mais. Ele tá aqui atrás, provavelmente, me julgando um pouco. Mas, enfim, a gente vai ter uma história onde o sonho escolhe o sonhador e não o contrário. E a gente vai conhecer a história do Laszlo. Ele é órfão de guerra, é bibliotecário, e ele acha, ele, assim, sente um medo, um sentimento de que o sonho dele escolheu erroneamente. E ele é simplesmente fissurado na história de uma cidade que se chama Lamento, o que aconteceu com ela, os deuses que ela tinha, enfim. E muito em breve, ele vai ter as respostas que ele espera ter, principalmente porque no sonho dele aparece ali uma deusa de pele azul. E assim, a Laine Taylor, ela tem uma coisa pra criar fantasia que eu simplesmente fico encantada. Quando eu li Feita de Fumaça e Osso, eu fiquei apaixonada pelo universo que ela criou, pela criatividade que ela teve. Então, assim, você pode esperar exatamente isso desse livro também. No segundo lançamento, eu confesso que eu estou com um pouquinho, assim, de inveja, porque essa edição de O Fantasma da Ópera tá muito maravilhosa. Eu amei essa capa. E ela é uma edição comentada. Então, assim, se você quer ter a história do Triângulo Amoroso mais famoso da história que existe, compra esse livro, porque, assim, sério, é uma história incrível. Existe uma autora que eu puxei aqui muito pela memória que eu acho que eu nunca li, que é a Nora Roberts. E eu vi que ela vai lançar um livro chamado Ano 1 e é o primeiro livro de uma trilogia distópica. Ou seja, meu momento de lê-la chegou. E a gente vai ter uma história que se passa no ano novo, na noite de ano novo, e começa um caos. Acaba a luz elétrica, o governo começa a entrar em colapso, acontece um monte de coisa ruim. Mais da metade da população mundial é dizimada. Só que, pelo que eu vi, a gente vai ter algumas questões aí relacionadas à magia. Existe uma magia boa, de pessoas que ajudam, enfim. E uma magia maligna. Então, vai ser uma distopia misturada com uma coisa muito louca que eu realmente quero. Outro lançamento é Daisy Jones and the Six, uma história de amor e música. E esse livro tá sendo muito, 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 muito hypado. Eu acabei comprando ele. Tá até aqui atrás. E ele vai contar a história de uma banda que tá fazendo muito, muito, muito sucesso. Eles saem em turnê, fazem muitos shows. Só que, no último show, eles se separam. E ninguém sabe o que aconteceu, o motivo. E a gente vai ter uma história narrada por entrevistas. Eu acho que é por isso que ele tá fazendo tanto sucesso. Eu não sei exatamente o que as pessoas estão sentindo, porque eu não procurei nenhuma resenha. Eu simplesmente comprei, porque eu vi que tinha muita gente falando. E eu estou aí na expectativa, né? Manipuladores de Sombras é um livro que eu estou muito curiosa, porque a gente tem a história da Sierra, e ela só tem um objetivo nessas férias de verão, que é pintar um mural. Porém, ela percebe que algumas pinturas ao redor desse mural que ela tá pintando estão desbotando. E ela até, assim, imaginou que uma dessas pinturas tivesse chorado. Certo dia, ela volta pra casa, e o avô dela, que teve um AVC, fala pra ela encontrar um menino na escola, que ele vai ajudá-la a terminar essa pintura. E ela pensa, bom, acho que é loucura, mas vou fazer o que o meu avô pediu. E a gente descobre que os manipuladores de sombras estão ali sofrendo alguns problemas. E a gente vai descobrir exatamente o que está acontecendo, principalmente porque Sierra percebeu que tem muita coisa bizarra acontecendo no bairro. Então, assim, a promessa desse livro é que seja, talvez, uns instrumentos mortais misturado ali com uma pegada mais latina. Então, tô querendo saber o que vai acontecer nessa história. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre os lançamentos da nossa querida Dark Side Books. E eu vou começar com um lançamento que me deixou impactada pela sinopse que tem que é a Aurora nas sombras. A gente sabe que existem alguns serezinhos que precisam sobreviver. Eles precisam sair de um lugar aconchegante e maravilhoso que eles estavam pra ir para um mundo difícil de lidar, assombrado. Só que o problema tá que eles estavam dentro do corpo de uma menininha que estava estirado na floresta. Sim. E o mundo pra onde eles vão é o nosso mundo, né? Então dá aquele medo talvez só de pensar nessa graphic novel. E a gente vai se deparar com um questionamento que é até onde as pessoas vão pra sobreviver. Até onde se vai pra sobreviver. Eu fiquei muito impactada com essa sinopse e eu queria esse livro pra ontem. A nossa queridíssima Dark Side Books também vai lançar dois livros que se eu não me engano estavam esgotados aqui que o primeiro deles é de Humandi que se não me falha a memória foi lançado em 2015 pela Cossack Naif nossa querida e amada Cossack Naif e o outro é Zatura eu acho que é assim que fala que foi lançado pela Ática há muito tempo atrás eu acho que mais de 10 anos atrás e agora eles vão lançar com essas capas maravilhosas e histórias incríveis. E assim existem momentos que a gente pensa bom a Dark Side chegou ali no topo de excelência eu acho que aqui é o momento ela tá maravilhosa mas aí vai e me lança um livro chamado Medo Imortal com 13 autores nacionais com essa capa maravilhosa e com uma proposta de fantástico e imortalizar autores que são incríveis então assim eu não tenho nem mais o que pensar eu não sei nem mais o que a Dark Side vai fazer da vida dela a partir desse momento. Dois livros que uma editora muito querida vai relançar com capas novas e maravilhosas é O Homem do Castelo Alto e Laranja Mecânica gente olha essas cores olha essas capas sério eu eu não sei eu não sei quando eu falo pra você que eu acho que as editoras já se superaram talvez os lançamentos não vão ser tantos e a nossa lista de desejados ela vai parar de crescer eu acho que isso nunca vai acontecer na nossa vida né e finalmente um livro que eu estava esperando há muito ser lançado aqui é E Se Fosse A Gente da minha amada Beckel Betali com Adam Silvera e a gente vai ter a história de dois garotos que se encontram a gente tem o Arthur que está basicamente vivendo o musical da Broadway e a gente tem o Ben e o Ben ele terminou o namoro e ele simplesmente quer se livrar da caixa com as coisas do ex-namorado dele e eles acabam se esbarrando e a partir daí a gente vai ter uma história gente que é simplesmente maravilhosa eu amo a Beckel esse foi o primeiro contato que eu tive com o Adam e sério eu quero mais livros dele bom esses são alguns dos lançamentos que a gente vai ter no mês de junho eu vou deixar outros lançamentos aqui no box de informações pra você dar uma conferida que eu não comentei no vídeo e caso você tenha algum lançamento aí que você está muito curioso ou curiosa pra ter nas suas mãos logo qual é o nome dele me conta aqui nos comentários que eu quero muito saber e se você quiser comprar algum desses livros você pode comprar pelo link que vai estar aqui no box de informações e comprando por esse link você ajuda e muito o canal então é isso eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo se você gostou deixa seu joinha porque ajuda demais se inscreve aqui no canal pra gente continuar conversando sobre livros e também me segue nas redes sociais a gente se vê no próximo vídeo super beijo e tchau 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 Tchau, tchau.